Olá galerinha, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Marcos, sou motorista de aplicativo aqui na cidade da Grande São Paulo, galerinha Hoje aí como muitos de vocês sabem, só vou voltar aí a rodar segunda-feira, passando aí para desejar um feliz ano novo para vocês Vou deixar um pouco aí da história do meu canal aí nesse seis meses, só tenho a agradecer por vocês estarem junto comigo aí Nesses seis meses aí, quase sete meses juntos aí galerinha Então vou deixar para vocês aí uma música que eu acho muito interessante, um vídeo, entendeu a letra? Que trata muito do que a gente, nós estamos vivendo hoje, vivenciando hoje né Então bora acompanhar mais um pouco, aí no final a gente conversa mais um pouco, galerinha, bora lá Think about the generations and say we want to make it a better place for our children and our children's children So that they know it's a better world for them and think they can make it a better place There's a place in your heart and I know that it is love And this place is much brighter than tomorrow And if you really try, you'll find there's no need to cry There's a place in this place, I feel there's no hurt or sorrow There are ways to get there, if you care enough for the living Make a little space, make a better place For you and for me and the entire human race There are ways to get there, if you care enough for the living There are ways to get there, if you care enough for the living Make a better place for you and for me If you want to know why there's a love that cannot lie Love is strong and only cares for joy, for giving If we try, as you'll see, in this bliss we cannot feel There are ways to stop existing and start living Then it feels that always love's enough for us growing Make a better world, make a better world Kill the world, make it a better place For you and for me and the entire human race There are ways to get there, if you care enough for the living If you care enough for the living Make a better place for you and for me And the dream we were conceived and we'll reveal a joyful face And the world wants to leave and we'll shine again in grace Then why do we keep strangling me in this earth-crucified soul Though it's plain to see that this world is having me Because love When we fly so high that our spirits never die In my heart, I feel you are all my brothers Create a world with no fear Together we'll cry happy tears So the nations turn their swords into plushes We could really get there, if you cared enough for the living Make a little space to make a better place For you and for me and the entire human race There are ways to get there, if you care enough for the living Make a better place for you and for me Here are ways to get there, if you care enough for the living Make a better place for you and for me Here are ways to get there, if you care enough for the living Make a better place for you and for me There are ways to get there, if you care enough for the living In your heart, I feel you are all my brothers Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No dia a dia devido a essa doença. E se vocês repararam na letra também. Entendeu? Na letra, no conteúdo. Tudo se refere ao que a gente vem passar hoje. Esse foi mais um intuito aí do vídeo. Agradeço a todos vocês por estarem comigo. Esses 6, 7 meses de canal. Entendeu? E ter me acompanhado até esse exato momento aqui. Só tenho muito a agradecer mesmo. Eu estava com o vídeo pronto para soltar logo depois do Natal. Mas eu decidi não soltar o vídeo. Porque era falando a respeito daquele motorista que veio perder a vida. Na noite de Natal. Véspera de Natal. Então assim. Como é final de ano. Não é legal ficar falando sobre essas coisas. Pelo menos eu não acho. Aí eu preferi não soltar o vídeo. Entendeu? Mas assim. Tome muito cuidado. Quem vier trabalhar agora aí. Nessa semana de final de ano aí. Réveillon e tal. Porque como eu sempre falo né. Os vagabundos estão na rua aí. Estão assaltando a torta à direita. Eu estava conversando com o Leandro. Um amigo meu aí. A gente fez uma amizade bacana através do canal aí. Que um amigo meu aí. A mãe do amigo meu mandou para mim. Que ele veio ser assaltado. Tem uns 4 dias atrás. Em Mauá. Na segunda corrida do dia. Ele reagiu ao assalto. Deram ascoranhadas nele e tudo. Mas graças a Deus não atiraram. Entendeu? Então assim. Tome muito cuidado. Quem for trabalhar agora aí. Porque assim. Eu estava olhando aqui no aplicativo. Para mim pelo menos. Não tem promoção nenhuma. Entendeu? Aplicativo não mandou nada. E mesmo que mande promoção. Que seja. Fique com a sua família. Tire aí esses 2, 3 dias. Final de semana. Para ficar com a família. Dar aquela esparecida. Relaxar um pouco. Esquecer os aplicativos. Entendeu? E segunda-feira você volta a todo vapor. Eu terminei aí. Estou deixando aí para vocês. Com a nota 4.99. Minha taxa de aceitação 83. Cancelamento no limite. 7%. Eu não entendi por que subiu isso aqui. Alguns dias atrás. Com 10.386 corridas. Isso aqui também. Eles não mudam nunca. 2 anos e meio. Sem que eu tenho 4 anos no aplicativo. Quase 900 bom atendimento. Viagem de respeito aqui mais para baixo. E tal. Entendeu? Então assim. Esse foi meu ano. Não tenho o que reclamar. Foi o ano próspero. O ano abençoado. Quando eu comecei com o canal. Comecei. Soltei 2, 3 vídeos lá. No começo lá. Não achava que ia crescer assim. Tão rápido. Entendeu? Eu sei que tem muitas pessoas que se apegam a isso. Mas igual eu sempre falo para vocês. Não me apego a isso. A crescer. A canal. Isso e aquilo. Agradeço muito a vocês aí. Os inscritos. Que não são inscritos. Entendeu? Por acompanharem. Por comentar. Entendeu? Então assim. Agradeço muito mesmo de coração a vocês. E espero que. O ano que vem. A gente venha ter um ano. De 2021. E próspero. Com saúde. Entendeu? Que essa doença passe logo. E todos voltem aí. A ter as suas rotinas aí. Suas vidas normalmente. Entendeu? Então é isso galerinha. Desejo para vocês. Um feliz ano novo. Fiquem com Deus. Se cuidem. Entendeu? Quem for rodar agora. Desejo de coração. Um abração para todos vocês aí. Inscritos do canal galerinha. Fiquem com Deus. Em 2021. A gente retorna aí. A gente se vê de novo galerinha. Foi galerinha. E aí A gente se vê de novo galerinha. A gente se vê de novo galerinha. Saiba. A gente se vê de novo galerinha.